E aí pessoal, tenho 16 horas e 37 minutos em jejum, estou normal, como se não tivesse feito nada, isso é porque eu já estou acostumado, já venho acompanhando há muito tempo, não me sinto mal fazendo jejum intermitente, 12h37, 16 horas e 37 minutos em jejum, eu uso o aplicativo rastreador de jejum, ele explica geralmente qual a fase que você está passando, estou no estado de cetose, que é a gordura alimentar do meu corpo, está sustentando o meu corpo, a cetose e o glucogênio está quase esgotado e o fígado converge à gordura em corpos cetônicos, uma fonte alternativa de energia ao corpo, né? Ao invés de estar usando um carboidrato para manter o meu corpo, estou usando gordura, né? Isso aí pessoal, até a próxima Sim, quebrar o jejum agora com feijão, o mais indicado, é um pouquinho só de feijão, arroz com chia, quinoa, frango, tomate, bem tomate, com cebola, coentro, ok pessoal? Até a próxima